Se você deixar o like em 3 segundos e comentar todas as palavras Kimetsu no Yaba Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai Trevinho, posso contar pra ele? Pode, pode começar Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Trevinho E um super que que a gente não Que seguiram galerinha, então clica aí no botão de gostei E essa daqui é a segunda parte do Sobrevivendo 100 Dias no Kimetsu no Yaba versão Oni Se quando esse vídeo aqui chegar próximo dos 5 mil likes A gente vai soltar a parte final que vai ser contra o Kokushibo e contra o Muzan, beleza mano? Então tem que chegar em 5 mil likes pra sair a última parte, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que é Trevinho De V... Tido Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, tamo aqui com a nossa segunda parte de Sobrevivendo 100 Dias aqui no mod de Demon Slayer Isso aqui vai ser a versão Oni, Trevinho A gente é um Oni muito forte né, Ovinho? É, se bem que não né, que a gente já morreu várias vezes né Mas hoje a gente tem que ficar forte, Ovinho Ó, hoje eu só saio daqui quando eu me tornar o Lua Superior, mano É, quando eu me tornar o Rei dos Piratas, não, pera Pera, você tá dando nem errado eu acho, Trevinho Bom, galera, se vocês curtem Kimetsu, mano, e querem mais aqui no canal Já clica aqui no botão de gostei, porque agora, galera, vai dar pra fazer uma coisa bem da hora, ó Eu agora consigo meio que dar dano no Trevinho com a minha respiração, olha aqui É isso mesmo Deu dano, dá aí, me entrei, ó, usa a expressão aqui, vai Ó, dá dano galera, ou seja, dá pra fazer vários minigames que antes não dava, tá ligado? Então, ó, se esse vídeo aqui pegar 5 mil likes em menos de 24 horas A gente vai fazer um Não Escolha a Porta Errada no mod de Kimetsu, beleza? Então, ó, já clica no botão de gostei e se inscreve aí no canal, beleza? Bom, o Xerami deu 10 coisinhas do Muzan Dez? Dez, você quer? Ele me deu também A dia é, que hoje ele tá, hoje ele tá na Icoinha, né? Tá bom? Na Icoinha Tá, eu preciso ficar mais forte, eu preciso derrotar um Hashira, mano É, quanto mais a gente toma, mais a gente tem, é, generação, né? E, enfim, agora a gente tem que, tipo, tentar não ficar perto um do outro, né? É, mano, porque agora é muito perigoso a gente se derrotar, velho, de verdade Tá, eu vou tentar derrotar os Luas Inferiores Pra ficar um pouquinho mais forte antes de derrotar os Hashiras, mano Meu amigo Aqui, ó Isso é Lu, não é? Eu acho que esse é o trem Fraco do trem Achou o Lu? É, eu achei o trem, tá ligado? Ele é um Luas Superior, não lembro Ele é um Luas Inferiores Boa Tô tentando achar um Tô tentando achar um trem pra mim também Deixa eu ver Ali tem a Hashira do Amor Que eu acho que eu ainda não tranco ela Que eu quase fui solado Ah, eu fui solado por ela uma vez Eu fui solado pelo trem Imagina por ela, tá ligado? Aqui, ó Você não é superior, né? Mas acho que... É, não é não É muito fraca Tá, eu preciso encontrar os Luas Traga o superior também, não é? Ai, mas também não tem... Ai, o seu inimigo O seu inimigo não quer brincar, não Não, não Ele é um dos mais fortes, né? Mano, ele é muito forte Mano, muito forte Ah, eu quero achar os inferiores Eu acho que já derrotei esse inferior aqui Então não adianta Eu quero os inferiores Eu quero pegar... Eu quero ficar mais forte Cadê? Ah, não Essa aqui não A da borboleta não Sai Ai, eu tô vendo você Meu Deus Nossa, tem o... Tô vendo o rei do cu lá de longe Tem o lua superior do peixe, mano Mano, não dá não Mano, meu Deus Ai, o Tanjiro Cuidado, mano Cuidado, amigo O Tanjiro é... É... Ele não é... Ele usa o Himikami E aqui, não Depende, tem o Tanjiro que usa o Teraminho Não, meu Deus Tem, né, Teraminho Ah, isso aqui é o inferior Eu acho Sai, Tanjiro Vai te solar? Meu Deus Vai te solar? Pelo amor de Deus que não E eu vou se solar do peulo Ah, não foi nenhum Ah, não, dropou Mano, é que é tipo assim É que nem pisar em ovos aqui, mano Do nada Pode pisar em... Meu Deus Eu quase fui ali onde tá o cara da pedra ali, mano Cuidado Ai, o irmão do Sanenim, mano Será que ele dropa alguma coisa, mano? Que no mangá ele, né Ele faz um pedacinho meio estranho, tá ligado? Ele não dropa a coisa dele lá? Não sei Mano, ele é forte? Ele é forte! Mano Ele tem os Kikijutsu, mano Que isso? Mano Sabe Lembra aquela... O Kikijutsu da cobra, Ofinho? Ai, meu Deus Rengoku Meu Deus Rengoku Meu Deus Meu Deus O Ofinho Rengoku O irmão do Sanenim é muito forte, velho! Ele é forte, Ofinho Eu acho que eles aumentaram a dificuldade do mod Mais ainda, tá? É, que atualizou antes ou ontem Ofinho Ah, ele tá vendo a 3 Lembra aquele ataque que dava pra flotar das cobras? Lembro Não dá mais pra flotar Ai, meu Deus Um manequim do Yorishi Sai Ah, mas isso daí é de boa esse manequim aí Mano, o Rengoku tá me caçando até... O Rengoku, ele é muito forte no mod, viu? Ah, imagina, né, mano? A malucai gaku versão caçador... Ah! Mano, eu tô com bastante vida agora, Trevor Mano, será que a gente derrota um... Quantas barras eu tenho, Vim? Mano, eu tenho 4 e... 4 corações, velho E você? Eu também Basicamente isso Mano, será que a gente derrota um Hashira, mano? Em tese, qual seria o Hashira mais fraco? Talvez o Rengoku, mano? Será que ele é mais... Será que ele é mais fraco que o... Que o Zui? Não, né, mano? Mano, é que tipo assim... No mangá, eles despertam a marca, né? Mas o Rengoku, não Porque o Rengoku foi de base já, tá ligado, mano? Só que eu acho que se ele tivesse a marca, ele seria um dos mais fortes, tá ligado, mano? Então, eu não sei, mano... É que tem a marca, eles estão de marca? Não, ele não... Não, os outros estão O Rengoku, não Mas o Rengoku, ele é forte aqui no mod Então eu não sei quem a gente vai, tá ligado, mano? É, pior que ele é muito forte, mano O Rengoku, ele é, mano, absurdamente forte, tá ligado, mano? Esse cara não dropa Tô achando que ele é uma lua inferior Ah, o Yorishi falso Eu ia falar aqui a... A do... Mano, eu não achei Tu achou o quê? Não é Eu queria achar ou a do... Do inseto Ou a do amor Não sei se elas são mais fortes, mano É um bicho voando ali, velho Que que... O que, trago Isso aqui é um lua? É um lua, né? É o do chifre Qual que é o lua do chifre? Qual do chifre? Ele tem um chifre aqui Ele tem uma máscara? Não 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 é Ele tem um chifre Ah, e achei a Hashira do amor Será que eu tento tankar ela, mano? Ah, é uma lua superior Acho que eu vou de base Ah, sai, caçador Tá, eu vou tentar, Tremio Eu vou tentar ir pra cima da Hashira do amor, mano Eu vou usar um pouco da Jum Vou usar um pouco da Jum Vai, vai, vai Eu vou ver o delay agora, mano Tá muito absurdo o delay de, tipo, demorado Galera, eu sei que a Jum, ela é meio roubada Mano, eu juro Nem tá tão roubado Porque agora tá demorando pro delay Aí também tá demorando A Jum? Mano, a Jum Deu bem Deu bem Mano E olha, eu tenho Aquele lá que tem Parece coisa do Enel Me puxa, trevinho Me puxa, trevinho Me puxa, trevinho Ai, meu Deus Tem um KG atrás de mim Me puxa Obrigado Puxa, 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 puxa Cofinho Oi Olha o que eu peguei, quer ver? Me desligou Peguei o chifrinho, ó Do Zoukakuten Ah, é do Hantango, eu acho Olha, aqui, ó Ah, é dele mesmo, mano Que da hora Então, pera Eu me tornei o quê? Eu me tornei O Lua Superior 6 Nossa Vai tirando Ah, ainda Ainda eu preciso Me tornar o Lua Superior Tá Agora, pra me tornar O Lua Superior 5 Eu preciso derrotar Mais caçadores, tá ligado? Como eu vejo Qual Lua eu sou, Fim? Mano, vai lá no Nas missões ali, tá ligado? No negócio E vai ali no Onde é o Oni E você vai vendo Tipo, ali, ó Ah, tá Eu derrotei o máximo Uma 1zinha Acho que eu tenho Que derrotar agora Um Hashira É, derrotar o Hashira Depois eu fazer A mesma coisa que eu Tá ligado? Derrotou qual, Hashira? Eu derrotei a do amor Trevinho, mano Ah Derrota o seu inimigo Derrota o seu inimigo Confia Eu juro que Quase fui atrás Confia, Trevinho Nunca daria ruim, mano Não, né? Tive que ficar ligado Com o sol agora, mano Que é perigoso, mano Esse sol Podia ter um Opa Lua Superior 5 Opa, o quê? Eu derrotei os Caçadores de Onis Lua Superior 5 5, cuidado, Trevinho Tá, eu tenho que achar um Hashira Vê se tu acha um Hashira fraco Pra mim O da pedra, né? Acho que é de boa Que eu amei, né? Na pedra, né? Ah, cheia do amor Que eu derrotei também Trevinho, é TP? Deixa eu ver Acho que eu derrota Isso daqui, isso daqui Isso daqui, Trevinho Usa bem de longe A Droom nela, mano Que dá dano, mano Tipo... Dá? Deixa eu ver Ó, você usando de longe Pode falar, foda, foda, foda Depois você vai na mão Tá ligado? Contra ela Nossa, é muito bom Mano, esse é o item mais quebrado Do mod, juro, velho Aí depois você só vai na mão Tapa nela, tá ligado? Que você vai conseguir Ó lá Conseguiu Ah, não Mas não contou É, você tem que derrotar ela Na esparada aí, Trevinho Nossa Vou querer ir de volta Só deixa eu derrotar Uma coisa aqui, peraí Mano, tá ficando O acaso, mano Não, não, não vou Não vou Não vou feitar o acaso, mano Sem condição Sem condição de feitar o acaso, mano De verdade É, tipo, ele não conta Como se fosse uma kill nossa, né? Mano, deixa eu ver se tem um ataque Parecido desse aqui Que daí eu te devolvo Ah, tem um parecido, Alfinho Meu Deus, o seremia Treva, tá ficando de dia Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tu tem a caminha? Eu não tenho Me puxa, tem o seremia atrás de mim Obrigado Eu tenho a caminha Alfinho, pega aqui teu drum Aqui, pega teu drum Pera Deixa eu ver se eu pôr de dia Pega teu drum Pera Vai vendo se vai ficar na noite Calma, dia Noite Noite Não, diz de novo Diz de novo Foi? Calma Ele dá um delay Agora ficou noite, vai Ficou noite? Acho que é noite isso Tá, tô tomando dano Tá, você não quer usar drum? Hã? Você não quer usar drum? Tu não quer ela de volta? Eu tenho o poder aqui que é parecido Dá pra tirar de longe Ah, você que sabe Eu acho drum roubado Tá ligado? Tá, eu preciso fazer o que agora? Derrotar mais Demons É, mais derrota mais Ah, e eu não acho um Hashira Mano, eu achei um Sanemi Mas se eu fosse um Sanemi Pra cima do Sanemi Não, tá Eu preciso derrotar mais Caçadores só, mano Bem de boa É, caçador Provavelmente quando eu completar A missão do Sanemi De um Hashira Já vai Mano, mas será que os Hashiras Tenham a mesma força Mas não é Você acha que não, né, mano? A da borboleta é forte, Alvinho? Olha a coisa Onde você é do inseto Hã? Ai, ai Nossa, senhor Ai, o que o O cracko tá atrás de mim Sai Meu Deus, eu vou sair desse lado Meu Deus Cara, o que esse cara Tá atrás de mim também Sai Tô tentando chamar a atenção dele Mas não vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Meu Deus Corre, 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 corre Não vai dar 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 não Derrotei ele Derrotei ele Derrotei ele Meu Deus Meu Deus Vai dar não Vai dar não Ai, derrotei Ai, obrigado, Alfinho Derrotei Não, não, não Mano Oxe, eu voltei a vida Você não morreu Por poison dela, né Alfinho Eu morri Mas não morri Que que foi isso? Como assim? Eu morri Mas eu voltei a vida Instantaneamente Oxe No mesmo lugar Que que é isso? Eu tive uma segunda vida? Mas você não perdeu os poderes? Não Oxe Eu não sei o que eu fiz, Alfinho Fala, vai Fala, vai Fala, vai Tô esperando Não, literalmente Eu não sei o que eu fiz Eu literalmente Não perdi Minha vida Ai, Alfinho Deu amor de novo Tira aqui Pera, eu derrotei o Alfinho Não, você não derrotou Vem aqui Ai, meu Deus Vem aqui Tem a do amor aqui Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem TP Uf Aqui Eu tô comendo Usa, usa a expressão Usa a expressão Usa a expressão Nela, Trevinho Calma, calma, calma É muito rápida, mano É, elas são muito rápidas, mano Meu Deus Vai Mano, afogado no Trevor Que louco, mano Calma Dei umas Uma espadada Eu ouvi falar que O raio fica Escura, né Fica Meu Deus Você não foi no Trevor? Não, lógico Eu tô com pouca vida Eu não preciso regenerar, velho Eu também tô Eu preciso regenerar Tá parado Cadê, cadê ela Ah, mano, por que tem esse cara também atrás, mano? Ai, é um tiro, mano Falou Falou Que é isso? É o Tokito, mano Mano Ai, eu tô ligado É o da Nevo Ah, mano, por que tem que aparecer o Tokito, mano, na hora? Ai, beleza Boa Você já virou o 5 Nice, Trevinho Aí, ó Já foi, já Dois de uma vez, já Meu Deus Meu Deus Trevinho Eu tô bem forte agora, mano De verdade Antes de começar a ajudar, Vim Mano Eu tô com Mano Eu tô com umas 6 barras, mano Meu Deus, mano É que agora a minha missão, mano É só derrotar o Akasa Deixa eu ver o meu O fim A minha missão Eu tenho que derrotar Ah, mais Slayers É, o seu Mano Mas depois vai ser o Akasa E depois Eu só tenho que derrotar o Doma Não é nem Mano Mano, eu peguei Sabe de quem? A Nishirin da Cocho Do Da 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 borboleta Ah, sério? Aham Não, fala Não fala É, também Combina com você Trav 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 Sabe Mais uma coisa Daquele chifre lá Que eu posso fazer O fim Aham Posso flodar Daqueles dragão de madeira Daqueles spawn na lateral Pode flodar E deixar todo lagado O server Ai, tem um dungeon aqui Nossa, ele tá respirando Hum, vai dançar Hum, vai dançar Nossa, pra caramba Nossa, pra caramba Tá, preciso achar uma casa Agora, mano Tá, já tá aqui O antigo Hashira Esse judeu Eu tenho que derrotar Mais Slayer Corps Mas cadê eles, mano Ah, tem vários Pelo mapa Trav Mano, se você achar Uma casa Me fala, mano Que eu preciso de uma casa Ah, se você achar As Slayer Corps Me avisa Ok Não é sério Não é sério Tá, mas eu vou botar O muggy train Pra pegar Pra ficar um pouco mais forte Não é óbvio, né Óbvio Ah, ainda tem uma lhama Assim que ele Tadinha Mas será que eu Tanco a casa, mano Mas vamos ver Vamos ver Será que eu Tanco a casa Eu acho que não, velho Mano, ele é muito forte Mano, ele é lua superior 3, velho Olha o trailer Sai Sai Dança Sai daqui Só dança Meu Deus Eu tô me ok Junto Calma, calma, calma Eu descobri uma forma De, tipo Calterar esses bichos Tipo assim Quando eles vier atrás de mim Eu spawno Esses dragão E eles focam Nos dragão É o contrário Ai, ali tem o Hengoku Ai Tem o Hengoku E o Doma, mano Será que eu tento pegar Aqui no Doma, mano Será que vai contar? Se tu pegasse a Do Doma E aí eu fico Não, será que vai contar? Deixa eu ajudar aqui Espera Tô jogando a Droom Tô usando a Droom Nossa Mano, que que é isso que eu tô escutando, velho É todo mundo aqui Ai, é o carinha da cobra Esqueci o nome dele Mano, o Doma é muito forte É a respiração da cobra, o cara Esqueci É serpente, é serpente Serpente Ah, não Mano, mano Mano, o Doma é muito forte Vem, Dom Vem, Dom Ah, não Inosuke, eu não quero você E agora tem um Kaegaku Achei a casa, Alvin Sério? Aham, HTP Só que eu tô Só que tem uns bichos atrás de mim Espera Ah, lá na frente Ah, nice Será que eu ganhei do ele? Eu tava aguentando o Tomo, mano Vem, vem, a casa Hum, tá, tá, tá dançando Quem tá dançando? A casa? A minha tira vai entrar, mano Mas pra cada dançada que ele também tá dançando Calma, vem, a casa Mano, eu vou ver se eu consigo o tamborzinho Com quem consegue o tamborzinho, Fim? Com aquele Oni inferior, Caminho É esse Fiquei, ah Calma Mano, a casa é forte Não, não é esse aqui não Eu peguei o Kemari Não é isso não A casa é bem forte Mano, acho que... Ainda tem o Vinicius ainda te ajudando aí Acho que eu não tanto com a casa Acho que eu não tanto com ele ainda Meu Deus Real a vida Real a vida Real a vida Real a vida Não é possível, velho Mano, a casa é muito roubada Que isso, cara Parece que eu não fico mais forte, né? Ai, beleza Aí eu tô, céu 4 agora, nice Beleza, beleza, beleza Nice Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô com muita pouca vida Ai ai, eu tô meio que eu zé azou o pingo Meu Deus Ai 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 Vou dar TP, Fim Não, não, não Eu tô contra a casa Mano, me deixaram Paralisado, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou acabar ele de base Eu vou acabar ele de base, mano Ai Ô, a casa Ai Tá uma aliviada pra nós aí, mano Calma Tá Ele já coisou Já perdeu a forma dele Calma Deixa eu relar na minha casa Ai 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 Tá conseguindo aí, Fim Mais ou menos Eu tenho que derrotar a casa agora, né? Mais ou menos pra mim Tá difícil Tá difícil Eu tenho Eu tenho que achar a casa pra mim também, né? Eu vim E o apartamento? Hã Nossa, tem um coco shiba ali Trello, tá ficando De dia, coloca a noite Por favor Por favor Eu tenho a cama Eu não tenho a cama, Fim Meu Deus Eu tô ficando de noite Fiquei... Meu Deus Ai, tem um muzui agora Cadê a casa, mano? Ele vazou É, por causa que tá ficando de dia, Fim Eu nunca falei que eu Eu nunca falei que ele era um covarde Trello, me puxe Me puxe Me puxe Não, pera um bisão Quero que eu puxe? Não, todo mundo get train agora Nunca falei que eu acaso era um covarde Não, né? Nem Nem eu, mano Tá de dia? Tá de noite? Tá, calma Vai mais de novo Calma Espera Faz de novo Acho que agora Tá de noite Tá de noite Que tem uma rachita do amor me batendo Tá, calma Tá Ah, mano Eu tava num x1 muito louco com a casa, mano Nossa Tem que derrotar antes de ficar Eu descobri onde tá o horário, Fim Tu tá com o minimapa? Não Ah, eu posso ativar Então, lá em cima do minimapa Tem... Ah, agora é meia-noite e cinquenta, mais ou menos É... Isso é bom, Trello, pra gente ver Ah, isso é muito útil, velho Ô, só tem um problema Hum Minha nitirinha tá quebrando Só nitirinha, Fim É... Nossa, tem um Kokushiba ali Nossa, tem um Sanemi muito louco contra um Kokushiba ali, mano Os fracas da cena do mangá Trevão Ah, o mestre Zenitsu tá aqui, velho Preciso achar uma casa agora, mano Só isso Só a casa, né, de novo Ah, tem um Gilmei aqui Tem que achar a seda, né Achei o cara da Drun Tá ali perto do Gilmei Boa sorte Nossa, do TP? Pode Ah, no Gilmei não, né Tá perto do Gilmei Boa sorte Mano, será que você vai clicar na Nezoku? Meu Deus do céu Acabei de ver uma batalha muito braba Que eu tô vendo, mano Qual? Kokushibo versus Sanemi, velho É, mano Eu vi essa batalha muito louca Nossa, Sanemi usou um golpe ali, mano Que tipo... Foi até o céu, parecia, Trello Ó, não achei da Drun Mas tem um Uzui aqui pra mim Mas o Uzuki que estanca O Uzui não é tão forte O Uzui? O Uzui? Ah, enchei o trem Ah, o trem acho que eu derrotei já Ah, mas o trem ele dropa uma coisinha Dropa o quê? Ele dropa a coisinha Que coisinha? Do Muzão Ah, boa, 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 boa Mas eu não acho a casa, velho Mas eu não acho a casa, velho Acirando a pedra Meu Deus, e Rengoku atrás de mim? Quando Rengoku é forte, tá? Rengoku é forte aqui no mod Ah, eu vou ativar Pera que agora eu vou ficar forte Cadê, mano? Eu só preciso de uma casa, mano Só uma casa Ah, meu Deus, que cena é essa, mano? O quê? Um zumbi carregando um Slayer, mano Nas costas? Não, na mão, velho Ah, não, sério? Ah, ele tá segurando a mão um Slayer, velho Mano Calma, 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 calma Pronto, puxei Tinha uma cheira da pedra atrás de mim É, mano, ele não é... Facil Mano, precisa achar uma casa, mano Me ajuda a achar uma casa Ai, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Ah, não Ah, não Não, o que eu falo dá então, ataque Eu ficava sempre esperando Dá, dá, mano Deve ter alguns riquejuntos que não dá, tá ligado? Mas tem uns que dá Mano, eu preciso achar uma casa Casa Não, tem um Tomeuco aqui Sai daqui, mano 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 Eu quero achar uma casa Olá Casa Meu Deus Tá, mano Eu vou usar a drone nele, mano O que é que tá me batendo? Mas é assim Mano O poder dele que ele usa lá O que é justo dele? É muito forte Mano, eu tenho que achar uma casa só pra mim, mano Senão eu posso acabar roubando teu kill aí Vou usar a respiração do vento que a minha espada da lua tá acabando, tá ouvindo? Da lua? A da lua tá acabando já, velho Eu gostei, eu achei uma casa também aqui Eu queria pegar do sol, velho Só Ah, só isso? Ai meu Deus Mano, se não me engano tem um poder aqui da teia que dá pra paralisar o cara Joga tipo uma teia Ah, do Rui É Daí deixa ele paralisado enquanto eu dou o golpe nele Calma Deixa eu tirar um pouquinho de vida de longe Calma É Aqui, ó Beleza, achei Calma Mano, eu sei que a de um é roubada, galera Mas o Akasa também é roubado, mano Olha isso Oh, também é O Akasa também é muito forte, velho Não tem como não Meu Deus, o Akasa é muito forte Tá usando a Nishinim pra derrotar ele? Tô usando tudo Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus, você derrotado, mano Cadê ele, mano? Cadê o Akasa? O Akasa Ele foi ter o Akasa Ele tá ficando de dia Travindo Tá ficando de dia Ah, de novo! Não, 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 não Não, não, não Não, mentira que ele fugiu de novo, mano Não, 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 não Ah, olha lá o horário, Finn Ah, 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 ah Mano, se ele fugir agora eu desisto, mano, de verdade, mano, eu preciso derrotar ali rápido, calma, vou usar o pique jutsu, tá, vou usar o pique jutsu, tá, vou usar o pique jutsu, é possível, é, mano, é o terceiro a casa, velho, eu não aguento mais, tá, meu Deus, ele é bem forte, né, mano, ele é muito forte, você derrotou o teu ou fugiu também? Não, não, ah, tem uma raiva aqui, mano, não é possível, mano, ele é muito forte, é, mano, eu acho que ele é uma das ruas mais fortes, mano, calma, meu Deus, ele é forte, olha isso, mano, eu nem sei lutar ele, velho, vou dar um dano daqui, de longe, meu Deus, cadê o meu, velho, cadê o meu, cadê o meu, ah, eu tô vendo vocês aqui, eu não tô achando o meu, Eu não vou falar pra adivinhar, vai ter que adivinhar, Trevinho, esse é o teu, será? Esse é o meu, poxa, mas cadê o meu, mano, ele sumiu, ah, mano, a casa é o mob mais bugado desse mod, velho, ele sumiu o meu, velho, vou ter que achar outro, outra hora Deus, mano, não aguento mais tentar derrotar o Akasa, velho, eu tô com pouca vida, ah, é, bom, se eu não derrotar o Akasa, eu posso tentar derrotar o Doma É, soldou, é, ai, Trevinho, eu tô com pouca vida, meu Deus, se quiser, eu te puxo aqui, ó, Fim, meu Deus, eu tô com muita pouca vida, mano Só que eu tô aqui na água aqui, tá ligado, Fim, ai, tem um pouco de shiba ali ainda, meu Deus Calma Meu Deus, ai, tem um Guilme agora aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu coração Meu Deus, o Guilme Ai, o Guilme vai roubar tua kill aí, Fim Calma, o golfinho me salvou, o golfinho me salvou O golfinho me salvou Nossa, eu vi o Guilme ali girando o martelo dele, mano Calma Calma Mano, eu tô com muita pouca vida Mano, meu Deus do céu, calma Calma Tá, vou lançar a respiração aqui, galera Que ela joga ali pra longe Mano, o Guilme tá girando aquele martelo com tanta raiva pra cima de nós Mano, tu viu aquilo, velho Calma Meu Deus, calma, a casa Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, eu errou esse lado pra ele Pelo a casa? Não, pelo Guilmei, pera Meu Deus, mano, não é possível, mano Não vou conseguir Não vou conseguir derrotar ele Meu Deus Calma Mano, tá muito difícil Tá muito difícil pra mim, você não tá ligado, mano Mano, meu dragão lá Tem o mesmo problema que o teu lá Se derrotar sem usar tua nishirinha, ele Ele não dá certo Tá muito difícil Vai, Guilmei, me ajuda Me ajuda, Guilmei Nooo, a casa Vou largar Tá, eu e o Trevor conseguimos junto essa missão Não aguentava mais Mas também, de tanto, a gente bater neles, né, o fim Eu não aguentava mais esse cara, velho Juro, eu não aguentava mais O acaso, sabe o que tá ficando? Hã? De dia, né? Ah, não, não, não Pera Pera Mano, eu não aguento mais Tá, eu quero levantar um domo agora, mano Ô, não Tá de noite? Tá como, trevinho agora? Ah, tá Pera, calma Daytime Calma, vai de novo Sunset Sunset é escurecendo, né? Eu acho que é, acho que é Mano, eu queria muito um... Um... Uma nitirin de um slayer trevinho Tipo, sem nada, mano Hum, nossa, sabe o que eu peguei, o fim? O que? A nitirin sem nada Não, a... Que que é junto do a casa Ah, sério? Aham Que é ela? Não, eu quero Cadê tu? Pera, pera Ai, meu Deus Quer que eu te puxe Pera Ah, ela não é uma força, tá suave Tá de boa? Tá de boa Tô miocando na corte Que isso, tá ligado? Caralho, ele é forte sim Ele é de boa marca Ele é forte sim Ele é forte sim Ele é forte sim Quer o TP? Quero 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 Pera, aqui Meu Deus do mundo Aqui, ó Pega pra você aí Testa aí, testa aí Testa aí longe de mim Cadê? Ou testa aí, vai É um azulzinho no chão aí Ah, tem um Sunset me ali Vamos lá Tem um Sunset me ali Meu Deus Ai Que da Ó, ó Esse aqui junto Duma casa É muito maneiro, mano De verdade, mano Tá, agora Deixa eu ver a próxima missão Que eu acho que é derrotar o Domo E ele já tá logo ali, mano Nossa, o compasso Needle Tá dando efeito Pra mim também É derrotar ele ali Travendo o Domo Hum Quer tentar ir junto? Vai tu primeiro Vai Lógico que tem Duma casa do lado agora Ai, agora tem uma casa, né? Ai, meu Deus Mano Só falta derrotar, mano Agora O Doma O Lua Superior 1 O Kokoshibo E depois eu viro O Muzan Trevinho, mano Nossa, mano Tá conseguindo a fim Mano, eu vou tentar derrotar o Doma Só que ele é bem forte, mano Ele é um Lua Superior 2 Tá ligado? Falam que ele é um dos mais poderosos, né? O Rafa Rafa Tá Tá Ah, ele virou ele Tá Essa asa dá pra voar Que esse cara tem Qual? Ah, não Não dá não Deixa quieto Mano, se você conseguir o Manitiling E algum Slayer Me lança Atrevi que eu quero uma respiração nova, mano Eu fui derrotado alguma vez, tá ligado? Ai Meu Deus O que? Não, o bicho me tacou o raio Mano, eu vou tentar usar a drum nele, mano Eu vou usar a drum nele, mano Ele é muito forte, mano Se eu dropar aqui eu te aviso, tá ao fim Não posso pegar na mão, né? O que? Não pode Só não apertar o botão direito, tá ligado? Ah, tá Mano O que que é junto do Doma Ele simplesmente lança um monte de gelo, mano Que roubado, velho Ai, meu Deus Tome o que? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Oxi O que? Quem é o Doma? Mano, eu tô vendo só o giro dele Cadê ele? Será que ele tem invisível? Não, mano Mano, cadê ele, mano? Será que ele tá... Ah Ele ficou preso no gelo Do próprio gelo Do próprio gelo Ah, não Ah, não, mano Espero que eu tenha perdido vida também Eu tô me ouca Full power vindo atrás de mim, mano Cuidado que ele tem a marca Ah, ele ativa a marca? É, ele ativa a marca Cuidado Nossa, mano Imagina o poder Ele já é forte sem a marca Imagina com a marca Não, ele chegou muito roubados, mano Mano, é me adentirin... O que? Esse gelo do Doma é muito chato, velho Na moralzinha Ah, não Eu pensei que você tá atrás de mim ainda, velho Sai de perto de mim Moral, esse gelo do Doma é... Ah, ele invocou coisa Meu Deus Invocou o quê? Ele invocou... Aquela isata gigantesca de gelo dele Au Que louco Ele fica em cima? Aham Ele vai acabar sendo derrotado Nossa É muito forte esse Keku Jutsu, mano Qual? O do chifre, mano O do chifre Mano, ele derrotou muito rápido O do chifre, eu juro Mano, ele vai acabar sendo derrotado pela água, mano Dá pra ver pra você ver? Deixa eu ver Ele vai dar do negócio, mano Nossa, mas acho que tu vai levar, mano Deu bastante dano nele? Ah, eu dei, mano Eu tava até agora tentando Solar ele Então pode ser que tu maior ganhe, tá ligado? Tentando dar dano nele ainda, mano Pera Vou tentar ver se eu consigo dropar uma Nishrim pra você Ah, mano Será que eu vou ganhar ainda, mano? Deixa eu ver Eu não consigo quebrar o gelo Ele sempre reconstrói o gelo? Não, ele lança muito gelo, tá ligado? Não tem nenhum poder de fogo aí pra derreter... Ah, não é Fraco do Pokémon Isso aqui é um gol superior, deixa eu ver Deixa eu adivinhar se é Ah, era um inferior Ah, mas não tinha derrotado ainda Que que é isso aqui? Rokuro Nossa, tem a Kekéjutsu dele Calma Nossa, tu já tinha visto a Kekéjutsu dele, rapaz? De quem? Ah, então Do Kokuro, esse cara aí Calma Que eu fiz besteira aqui Nossa, tem tipo o poder do chão, mano Que louco Interessante Eu não tô mudando debaixo da água, Trevinho Não? Não, mano Só que fica o TP pronto aí, mano Pra você me puxar qualquer coisa É que eu tô com certo Eu sei que já vai começar a ficar de dia Pera, tu tá aqui, né? Mano, eu tô de badala? É você que tá aqui embaixo? É um blocão debaixo d'água, é tu? Meu Deus E o Doma também não leva dano debaixo d'água, né? Mano, eu acho que ele não leva, mano Calma Meu Deus, achei Kokushibo em pessoa aqui Dá licença Que batalha louca que eu tô com o Doma aqui, mano Meu Deus Nossa, que poder louco, mano Depois eu tenho que te mostrar Ai, derrotei Ai, que boa Nossa, que, mano Que batalha Que batalha debaixo d'água Meu Deus Debaixo d'água Debaixo d'água? Eu peguei Nossa, eu peguei Eu peguei Eu peguei A menina ali na frente Tá vendo? Ah, nadar aqui? Aham É, ó Olha isso Mano, ali que é o P Pera, olha isso Olha isso Você derrota em quantos tapas, mano? Você tá vendo? Você tá vendo? Eu não sei, nem Olha isso Tipo, não vai contar pra mim Porque eu não tô lá perto, né? Olha Foi assim que eu derrotei o Tomioco Tá quase derrotando Tá quase derrotando mesmo Ah, me envenenou Tá esperando dia, dia, dia Meu Deus Meu Deus Eu vou pra longe E a gente puxa, tá? Vem Aqui Ai, tem um zumbi ali Derrotou a DAC? Não Sim, cão Meu Deus Ó, cão Daytime Sunset Sunset já tá de boa Night, 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 night Meu Deus Mano Tá, eu sou que Mano Eu acho que eu vou deixar o Kokushiba, mano E o Muzan pro último sobrevivendo Tá ligado, mano? Porque acho que hoje não vai dar, mano Ó A gente tá no dia 60 Quanto tempo a gente ficou jogando Eu já tô até triste Quanto tempo a gente ficou, mano? Ó Infind enorme Fim, mas, مac, que louco Se que é que juntas do seu fim? Mano, eu gostei também Juro, pra você que eu gostei Aqui, olha aqui Eu derrotei, juro Derrotei o Tomirok, a coelhe Mano, eu queria o Man federal velho, mas tu pegava a inspiração do sol, mano do, do ah, legal é, lá no vídeo meu ele trampou do, do, do do Giotaro, mano, legal, legal, legal do Giotaro, tu pegou? peguei, peguei, nice, mano tá, tem um rachira da, tem um monte de rachira deixa eu ver sai sai daqui meu deus, mano você é muito chata esse cara que dropou esse Giotaro, se você quiser é um cara com lobo ou não? não, é um cara com o olho amarelo e roupa um azul cinza o nome dele é Rokuro pode crer, tá galera eu vou deixar esse vídeo por aqui no próximo episódio a gente vai atrás do Kokushibo e do Muzan eu não sei se a gente vai conseguir tancar o Muzan não vai pro Muzan também ai, me puxa aí Trevinho, mano tem um rachira me batendo muito meu deus, mano não consigo nem então é isso, galera, mano clica no botão de gost... ai, ela tá aqui ainda meu deus, que chata clica no botão... tá ficando de dia ai meu deus clica no botão de gostei se inscreve no canal, galera e até o próximo vídeo amo vocês tchau 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 tchau